Oi, novinha, fica a vontade, vem aonde cada vez Tu sabe que tu tá escutando o 006 Oh, tá de boa, tranquila, que eu tô suavão É o 006, tu diz ele não Tá tranquilo, tá de boa, só peço que tu me impedes Eu tô remando, é toda ao vivo, me apresenta e me se dane Oi, na levada certa, meu boneco é tua boneca Vem com ela, raspazinha, que eu vou com o piru careca Oi, vem, vem cá, xeré, com a vontade na minha base Tá doida pra vir fuder, tu quer perder tua vingidade Se é isso que tu quer, se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai virar mulher Se é isso que tu quer, se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai virar mulher Odesse Kiko, pressa, achata na pica Odesse Kiko, parou Odesse Kiko, pressa, achata na pica Odesse Kiko, parou Oi, novinha, fica a vontade, vem a um de cada vez Tu sabe que tu tá escutando 006 Ô, tá de boa, tranquila que eu tô suavão É o 006 Tudo de filho não Tá tranquilo, tá de boa, só peço que tu me entende Eu tô remando, é toda ao vivo, me apresenta e me se dane Oi, na levada certa, meu boneco é tua boneca Vem com ela, raspazinha, que eu vou com o piru careca Oi, vem, vem cá, xeré, com a vontade na minha base Tá doida pra vir foder, tu quer perder tua vingidade Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai virar mulher Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai virar mulher Odesse Kiko, pressa, achata na pica Odesse Kiko, parou Odesse Kiko, pressa, achata na pica Odesse Kiko, parou O som do lindão, eu sei que tu curte Claro que curte O som do lindão, eu sei que tu curte Claro que curte Se não tiver gostado Se mude Se não tiver gostado Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado